Andando no campo sozinho, cuidando de orelha Debaixo de um solo escaldante, mas sem reclamar Seu cabelo era ruim, fiquei queimado, sua pele vermelha Não tinha trinquedos, vivia sempre a trabalhar Não era guerreiro, mas tinha o dom de vencer Matou o leão e o urso, Deus quem tem o poder Aquele garoto francinho, que pouca gente conhecia Era a arma que Deus preparava pra matar o leão Pega o azeite, profeta, e vai aonde eu ordenar Com cada José e os seus filhos pra santificar Deus desespera, profeta, falta alguém chegar Então alguém saiu correndo pra buscar o garoto Estava esquecido no campo, sempre a trabalhar Seus irmãos assustados ficaram olhando o corpo Ninguém assentava a mesa sem um menor chegar Da vida chegando e dobrando Seu joelho ao chão Na frente dos céus invejosos recebeu o sangue Quem era humilhado Quem era humilhado, subiu Quem foi exaltado, desceu Pra ser mais um profeta, guerreiro Quem escolher, quem escolher Pega o azeite, profeta, e vai aonde eu ordenar Com cada José e os seus filhos pra santificar Deus desesperar Deus desespera, profeta, falta alguém chegar Nessa casa é um escurinho enorme Pode ungir que eu vou usar Meu irmão se prepara para Deus usar Tem gigante, tem urso pra você matar Você diz eu não posso, ele diz só contigo Para guerrear Deus não usa quem sabe, ele quer ensinar Busca incapacidade pra capacitar Deus ainda procura guerreiro na terra Deixa Deus te usar Valeu!